É, em outras empresas. Na empresa do meu pai, comecei lá de baixo. Porque assim, você tem uma base de empresa familiar, né? E a sua é uma empresa familiar. E a gente... E tem no Brasil, eu até já vou falar sobre isso. A gente tem no Brasil um estigma de que empresas familiares não são as melhores formas de empresa. Que elas acabam ficando, às vezes, limitadas ou perdem, assim, às vezes o controle. Exatamente por fatores, igual o cabeleira falou aqui, de que o cara não se prepara para chegar em uma posição de líder, muitas vezes. Mas quando o cara está em uma empresa familiar e se preparou para isso, é completamente diferente. O resultado é muito melhor. Porque ele está como líder, preparado para isso. Cara, e vestindo uma camisa, que eu acho que... Todo líder veste uma camisa. Mas a camisa já é dele. Ele só está defendendo mesmo o time que sempre foi dele. Eu vejo assim. Eu tenho a obrigação de ser a melhor pessoa para a minha empresa. Se não, eu tenho que sair. Eu não posso nunca deixar que a empresa esbarre em mim. Porque a empresa esbarra nos líderes. Não tem como disseminar cultura se o líder não for referência de cultura. Não tem como disseminar indicadores e modelo de gestão. Porque a gente tem um modelo de gestão bem estruturadinho. Que é reuniões, indicadores, tudo isso é modelo de gestão. Não tem como estruturar nada disso se o líder não estiver junto e comprar a ideia. Então, começa na liderança. É tudo top down, de cima para baixo. E começa por mim, então. Então, se eu não estiver sempre olhando para desenvolvimento, para liderança, para gestão... Eu vou... A empresa vai esbarrar em mim. Ela não vai ser melhor, porque eu não estou sendo melhor. Então, eu estou sempre tentando me trabalhar para nunca ser essa pessoa, né? Que a empresa, de alguma forma, esbarra em mim. E, claro, que isso começou na infância. Eu, o Carlos e a Carolina nunca fomos preparados para termolar. Não. Mas nós fomos educados de uma forma muito rígida e de uma forma que hoje faz com que a gente tenha valores muito sólidos, né? E que esses valores sejam muito parecidos com os da termolar. E com que a gente não tenha problemas desse tipo, por exemplo, né? De até arrogância, de não ter humildade para aprender, né? Então, nós somos muito tranquilos, assim. A gente tem muito orgulho, inclusive, da relação e da cultura e da forma com que a gente é. Porque, realmente, não se vê tanto por aí, sabe? Cara, e sendo irmãos? Porque irmão briga, mano. Briga. Como é que vocês fazem para resolver uma situação lá dentro? Porque aí é irmão falando de irmão para irmão. Tudo bem, é uma empresa. Mas irmão fala diferente com irmão, mano. Não fala, não? Com certeza fala, mas vocês são irmãos. Vocês brigam, com certeza, também. Só que vocês têm... É difícil, doutor Robertinho, né? Nossa. Parece chato pra caralho, tem hora. Muito chato. Se vocês são sócios e trabalham juntos, é porque tem valores em comum. E, geralmente, as brigas e discussões acabam indo para um lugar que é mais... Ah, não concordo nisso, não concordo naquilo. Mas os valores são os mesmos. Então, não ficam aquelas brigas caóticas que levam, às vezes, à disrupção da sociedade. Então, fica mais tranquilo nesse sentido. A gente briga, claro. Brigamos muito. Discutimos, não concordamos. Mas o que a gente tem também, um com o outro, é muita confiança. Total, né? Então, se, por exemplo, ele te der uma demanda e dizer que a demanda é tua, o trabalho, a responsabilidade de alguma coisa é tua, e no final, a responsabilidade afetar a sociedade e os dois tiveram que decidir juntos, tu vai levar mais em conta a opinião dele, porque tá com ele. Total, sim. Ele que tá gerindo, ele fez reunião lá com não sei quem, ele sabe mais do que tu. E tu vai confiar na opinião dele pra tomar a decisão. Uhum. Por mais que tu tome junto. Então, a gente é muito assim nesse sentido. Não é que, não é o mundo ideal, assim, não é mundo de Sofia, mas tem divergências. Mas elas são sanadas no longo prazo e a gente acaba sempre voltando atrás e tendo uma convivência bem melhor. Mas tem um irmãozinho lá que é mais bonzinho, que fala, tipo assim, não, deixa ela, vamos resolver. Ou não, todo mundo é gênio forte, porque você é de opinião. Eu sou boazinha. Aí, bora. Não. Ai, perdão, bati. Não. Por que vocês estão rindo aí? Não. É, nós, os dois, os três têm gênios fortes. Não, não vou negar. Mas, teve fases. Eu acho que teve várias fases diferentes, assim. Em algumas fases eu brigava mais com o Carlos, às vezes brigava mais com a Carolina, às vezes o Carlos e a Carolina se picavam mais. A gente vai construindo. Mas hoje, na maturidade que a gente tem hoje, tá mil vezes mais tranquilo. É, né? A gente vai... Só vai melhorando, né? É, só vai melhorando. A gente vai confiando cada vez mais. Porque no início, né? Tu não conhece o trabalho, tu não entende. Às vezes, puxão de orelha. Tu não consegue dar um puxão de orelha de uma maneira construtiva. Se ofende, vai pro pessoal. Mas hoje, isso praticamente não acontece, né? Eles me criticam, né? Porque eles estão acima de mim, né? Mas a gente trabalha muito junto. E eles respeitam muito a minha autonomia e minha opinião. Isso é muito importante pro meu trabalho também. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal. Vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto. Vamos lá. Tchau.